pra mim, mais uma vez, evidencia eu não sei se vocês estão tendo essa impressão principalmente vocês dois que estão lá sempre que o Abel parece que está mais de saco cheio parece que ele não está muito aí não estou falando que ele está, obviamente não ligando para o trabalho mas o tipo de resposta dele, o tipo de interação está um pouco diferente ele parece estar mais impaciente parece estar em um ambiente mais irritado de fato está mas assim, a resposta dele a esse ambiente é que a gente não está conseguindo fazer uma leitura do que exatamente está acontecendo, e ontem o Boldac e o Zé estavam falando do lance do Rony, de erro, de tomada de decisão o Palmeiras não, me parece, muita gente fala a qualidade técnica dos jogadores, o Palmeiras não se reforçou bem, mas ontem me parece que ficou muito nítido que o Botafogo entra numa rotação o Botafogo entra para as oitavas de final da Libertadores e o Palmeiras entra em outra chave o Palmeiras entrou de outro jeito eu vou ser bem sincero assim eu vou ser bem sincero quando sai a escalação eu imaginei depois começando o jogo eu tive a certeza que o Abel ele jogou fechado para não perder a ideia era tentar marcar ele meter uma marcação individual com os caras indo caçar os jogadores onde eles estivessem o G.I. saindo do meio da lateral para ir no meio caçar o Gustavo Gomes indo até o meio campo para caçar quem ele estava para tentar segurar isso praticamente num contra-ataque machucar uma bola longa quem entrou? as bolas longas entraram o Palmeiras vira e mexe estava no dois contra dois mas não acontece nada com o Rony com o Lopes do jeito que eles estão não acontece nada então eu até entendi a ideia do Abel de tentar como ele fez por exemplo quando o Abel chega ele lembra que ele tinha uma forma de retranqueiro? vocês vão lembrar o Abel é retranqueiro ele chega na verdade até ele ter um conhecimento até ele ele faz o que ele fecha a casinha vocês lembram do Palmeiras e Atlético Mineiro das oitavas jogo no Alias Park em que o Palmeiras joga da mesma forma que o jogo ontem fechado, feio tem o pênalti o Hulk chuta na trave o pênalti acaba um 0x0 o Palmeiras vai pra BH e consegue um gol com o Dudu que naquela época tinha um gol fora de casa então eu achei que ele tentou mais ou menos a mesma coisa por quê? porque ele está buscando está mudando bota a peça tira a peça e ninguém rende então na minha cabeça ele tentou isso jogar feio jogar covardemente é porque hoje o Botafogo é melhor que o Palmeiras tem que admitir hoje que o Botafogo é melhor que o Palmeiras não atoa lidera o campeonato não atoa tem um estilo de jogo vertical porra que é mais ou menos o que o Palmeiras era com a Bel em 2022 dois, três toques e os caras estão na cara do gol e você tem que reconhecer hoje contrataram bem Tiago Almada Luiz Henrique Savarino porra os caras estão jogando pra caramba estão jogando pra caramba reforçaram bem técnico é bom os caras estão tudo que o Palmeiras viveu lá atrás o Botafogo está vivendo hoje em termos de contratação e o Palmeiras está numa reta descendente dos jogadores até que ponto a gente acha que é só uma má fase dos principais jogadores da espinha dorsal ou se de fato está acabando mesmo a passagem deles pelo clube está acabando o Zé Rafael está acabando o Rafael Veiga está acabando o Gustavo Gomes os caras estão sete, oito anos ganhando tudo aí gente não vai ser eterno não adianta eu vir aqui e falar ai nossa vai ser eterno ai não porque você está querendo aposentar eu não estou querendo aposentar eu só acho que existem ciclos e de muitos ali pode estar no fim então eu não eu não acho que o Abel é o principal ah o que o Abel é um bagre que coloca o time covardemente não eu acho que ele tem está tendo uma dificuldade muito grande em encaixar um time em acertar um time e eu acho que os caras estão acabando gente os caras estão o Mike sete anos oito anos o Rocha oito anos o Gustavo Gomes mais sete anos o Zé Rafael mas não sei quantos anos isso uma hora vai acabar isso uma hora vai acabar então de fato hoje para mim hoje hoje analisando o jogo ontem o Botafogo está melhor que o Palmeiras jogou melhor tem jogadores que decidem mais o jogo e o Palmeiras vai ter que fazer essa transição toda de alguma forma o Abel está puto por conta disso ele não está conseguindo ele está percebendo que a espinha dorsal que trouxe ele até aqui não está mais adiantando não está mais rolando então eu sinceramente não sei qual vai ser já está tendo ali uma mudança intrínseca sai um Luan sai um um Luiz Guilherme mas no fim das contas a espinha dorsal que durante muito tempo conduziu esse Palmeiras está já numa fase está numa fase mais em decadência mesmo acho que os ciclos estão acabando e um cara que por exemplo podia jogar bem que é o Rios que volta volta numa perna danada pô o cara faz uma baita Copa América vem ficar cheio de graça então assim se liga com uma série de questões então eu não estou tirando a culpa do Abel acho que o Abel tem culpa né porque durante muito tempo ele teve essa proteção demais com esses caras e pronto e agora não está mais rolando não está mais só não está acabando a fase dessa galera está acabando gente Zé o Boldak ele fala essa questão do ciclo né e acho que é extremamente importante uma diretoria seja a do Palmeiras seja qualquer quando você é diretor de futebol quando você é presidente do clube quando você é técnico da mesma forma que você tem que fazer a leitura correta para reforçar o teu time para enfim melhorar a estrutura para que ele possa render mais igualmente importante é isso é entender quando esses ciclos acabam né Zé você acha que passa por aí também sim passa passa e é um ciclo de muito tempo que o Leandro citou que é muito tempo oito anos é muito difícil você ver jogador acho que o Ademiro da Guia ficou no Palmeiras dez anos ou um pouco mais enfim com outros tempos né sim mas o Marcão foi o último o último que ficou somente em um clube ele e o Rogério Sene né e aí eles tem toda essa história essa identidade mas hoje são outros tempos e o Leandro ele é feliz quando ele fala sobre a espinha dorsal que está há muito tempo não está bem e não é coincidência não é coincidência e eu venho falando e eu venho comentando nos grupos eu venho falando com a galera já deu e aí o Abel ainda precisa desses caras por quê? porque ele ainda não tem uma espinha formada não tem como ele formar uma espinha no meio de uma competição importante o que o que pode acontecer não estou falando o que vai acontecer é mais uma eliminação precoce e aí ele vai chutar a porra do balde tipo assim mano fui eliminado na Libertadores vai vamos supor que o Palmeiras é eliminado já da Copa do Brasil brasileiro eu ganhei ano passado eu vou buscar o quarto lugar ele vai pular no quadrinho dele preciso chegar até quarto lugar dentro disso ele vai tentar buscar essa espinha por quê? porque automaticamente ele vai saber que o ano que vem esses caras que o Leandro citou que eu já citei como Gustavo Gomes como Zé Rafael como Rafael Veiga como Rony cara o Zé não jogou um jogo no ano não conseguiu não jogou um jogo no ano não jogou não jogou não jogou e aí aí passa por esses caras porque esses caras que trouxeram resultado pra ele né esses caras que trouxeram triunfo pra ele pra ele ter pra ele ter esse tempo de vida no Brasil esses caras trouxeram mas há que nem o Leandro ele falou há quatro anos atrás então o Palmeiras não pode ser que nem o Flamengo se apegar a 2019 o Flamengo era apegado a 2019 quando o Flamengo começou a perceber que não era mais a galhada de 2019 ele começou a reformular também né jogadores que eram e não quer dizer que tem que ir embora todo mundo né Zé a gente vê aí o Arrascaeta no Flamengo desde 2019 tá jogando pra caramba também mas teve gente que já foi embora até saiu sem querer aqui o Pertão botou tudo errado quase encerrou seu ciclo na live ah desculpa fui mudar aquele negócio Pertão botou tudo sair desculpa aí Zé não mas o o lateral direito o Rafinha saiu o Felipe Luiz saiu o Diego Alves goleiro saiu o Diego Riba saiu o Bruno Henrique não é mais o mesmo o Gabigol já não joga porque é banco então o volante o como é que é o João Gomes saiu né então o Flamengo também passou por isso eles se apegavam a 2019 e os caras falaram irmão vamos se desapegar 2019 então eu concordo com o Leandro 2020 2021 passou passou acabou valeu Zé o Gomes esses caras e o Abel tá tentando tá tentando com alguns jogadores ainda porque ele não tem outros ainda preparados que nem o Giai vai ser um bom jogador acredito que vai mas não pro momento não pro momento o Caio Paulista vai ser um bom jogador pro Palmeiras pode ser mas não pro momento então esse momento de reformulação do Palmeiras foi no meio do ano aonde o time disputou e as principais partidas que foi contra o Flamengo e contra o Botafogo e aí sim também não deu sorte no sorteio que faz parte é verdade se pega um Colocolo passava tranquilo se pega um Colocolo passava tranquilo aí se pega um Goiás que nem o São Paulo pegou na Copa do Brasil poderia ter uma sobrevida lá que nem do Mário Bross e aí sim ele ganharia mais tempo o Palmeiras não deu sorte também o sorteio como deu em outros anos com o Delfim com o Liverpool do Uruguai com não sei quem lá e foi campeão que pegou o Santos mais forte foi o Atlético Mineiro e o Santos então eu acho que essa reformulação foi no momento errado mas teve que ser vai ter que ser feita de algum jeito eu acho que isso interferiu muito no trabalho dele e ele sabe que os jogadores que não vão render mais não vão dar mais só que é muito difícil você chegar eu me coloco no lugar dele chegar e falar assim olha, o meu time agora vai ser o Everton o G.I. o Naves o Victor Reis o Paulista o Fabinho o Nibol o Romulo o Luíde o Estevão e o Tales é difícil ele não vai poder fazer isso ele não tem como porque ele vai tomar bomba do mesmo jeito porque não é um time entrosado não é um time com identidade não é um time que vai treinar junto então o que ele vai fazer ele vai ver até onde ele vai na Libertadores vai já deve estar em conversa com a direção para quem vai sair e vai ter que chegar a outros jogadores e esses caras hoje que estão esperando oportunidade vai se formar uma espinha nova para ele em 2025 cara e infelizmente o Palmeiras coloca o risco de não ganhar mais nada do P.O.O.R.E.